Vamos observar aqui os números da Unipar Carbocloro referentes a 31 de 3 de 2024, 1T24, começando aqui pela base. Anual do 1T23 para 1T24, a receita caiu 25,7% de 1.567.000 para 1.165.000, redução de 402.465, lucro bruto reduziu 46%, lucro operacional menos 72,9% e o lucro do período menos 77,8% de 251.768 para 55.992, redução de 195.776. A margem bruta reduziu 10,68 pontos percentuais de 39% para 28,38%. Margem operacional menos 17,58 pontos percentuais e a margem líquida menos 11,25pp de 16% para 4,8%. Então apesar de números positivos, variações bem negativas, hein? Então obviamente aí não favorece muito as ações. Do 4T23 para 1T24 na base sequencial trimestral, a receita subiu 81,1% de 643.614 para 1.165.000. Um ganho de 521.674. Resultado bruto subiu 95%, resultado operacional 481% e o lucro do período reduziu 65% de 160.152 para 55.992, redução de 104.160. A margem bruta subiu 2,07 pontos percentuais, margem operacional 6,93pp a mais e a margem líquida menos 20,08 pontos percentuais de 24,88% para 4,8%. Aqui interessante aí o ganho de receita ou recuperação de receita, porém fechou com um lucro menor, né? Vamos ver alguns detalhes aqui na DRE resumida. De um T23 para um T24, a receita caiu 25,7% e os custos reduziram 12,6%. Com isso, fechou aqui um lucro bruto 46% menor de 612.449 para 330.750, redução de 281.699. As despesas receitas operacionais aumentaram 19,2%, saldo negativo de despesas, como isso fechou com um lucro operacional aqui, 73% menor de 433.310 para 117.270, redução de 316.000. Adicionando resultado financeiro líquida aqui positivo, receitas financeiras, muito bom, porém, reduziram 75,3% de 24.468 para 6.000, redução de 18.427. Com isso tudo aí, fechou aqui o resultado antes dos tributos sobre o lucro, 73% menor de 457.778 para 123.311, redução de 334.467. Adicionando imposto de renda e contribuição social, acabou dando uma força aí aqui no T24 por ser menor, porém, ainda assim, fechou com um lucro menor aqui, hein, do T23 para um T24, o lucro reduziu 77,9% de 252.960 para 55.898, redução de 197.000. E atribuído aos sócios de 251.768 para 55.992, redução de 195.776. Vamos ver aqui alguns indicadores para ver se as ações estão com valor interessante, lucro por ação no T24, 49 centavos, receita últimos 12 meses 4.494.000, com lucro de 591.730, margem líquida aqui últimos 12 meses 13,2%. Lucro por ação últimos 12 meses 5,18 reais, estou utilizando a Unip6 aqui para os cálculos, valor da ação 48,63 reais, com PL 9,39, PL ok, abaixo de 10 aí, bem pertinho do 10, porém, né, pode também chegar lá para os 5, né, se a economia não ajudar muito aí, o cenário não ajudar muito, e os juros americanos aí, então o PL está ok, né, só que o mercado aí às vezes fica bem mais conservador, mais exigente, mais temores na economia, então às vezes pode chegar aí também, né, lá perto dos 5. Então é importante monitorar um PL saudável aí, interessante, entre 5 e 10, ok? E para se manter aqui o PL, né, sempre observando aí a média histórica também das empresas, indicadores aí de cada empresa, algumas empresas têm um PL um pouco mais elevado, outras historicamente têm um PL aí um pouco menor, a Petrobras é um ótimo exemplo disso, isso, então sempre importante ficar de olho aqui no PL, né, para determinar se a ação está cara ou se está barato, então aqui está ok, né, com base nos padrões do mercado, mas lembrando novamente, pode tocar lá no 5, né, então a economia aí precisa, o cenário econômico precisa ajudar, né, porque se a receita continuar caindo e se o lucro continuar reduzindo, é natural aí que o valor das ações, né, que seja corrigido aí, que ocorra essa correção para manter indicadores saudáveis e não virar bolha, hein? PSR 1,24, PSR ok aqui, não está elevado, abaixo de 1 seria mais interessante, porém está ok aqui. PVP 2,19, eu acho um PVP acima de 2 um pouquinho elevado, hein? Estamos pagando R$ 48,63 por uma ação que vale R$ 22,16, de acordo com o valor patrimonial por ação, estamos pagando R$ 119,4%, a mais aqui é o R$ 2,19, de acordo com o PVP. Então aqui é um ponto aí de atenção, né, PSR ok, PL está boa aí, mas novamente aí, né, tem que entregar bons resultados para manter um PL aí saudável para o valor das ações subir aí, crescer, o lucro tem que aumentar e a receita também, né, para manter um PL saudável aí. Retorno sobre patrimônio líquido bom aqui, 23,4%, retorno acima de 15%, retorno bom. Patrimônio líquido 4T23 para 1T24, variação positiva 110 mil, capital social realizado na alteração aqui do 4T23 para 1T24 e houve um aumento aqui no número de ações. Valor de mercado R$ 5,556 mil, com dividendos de 5,7% nos últimos 12 meses. A alavancagem, observando aqui, uma dívida líquida de R$ 370.493 mil e um resultado operacional nos últimos 12 meses de R$ 663.594 está em 0,6% abaixo de 1 aqui, muito bom, interessante, a gente vê aqui um resultado financeiro positivo, muito bom aí. E pelo patrimônio líquido está em 14,6%, tudo certo por aqui. Vamos ver a variação do valor das ações. Elas começaram aqui o NIP3 2024, valendo R$ 63,35 e acumulam uma queda de 23,5% desde então. Um ano antes valiam R$ 65,89 e estão acumulando queda de 26,4%. E elas perderam 12,1% em 2023. O NIP5, elas acumulam baixa de 23,7% agora em 2024. Um ano antes valiam R$ 76,18, acumulam baixa de 28,9% e elas perderam 13,9% em 2023. O NIP6 aqui, utilizado para os cálculos, começaram o ano valendo R$ 68,56, com base na cotação R$ 48,63. Uma queda de R$ 19,93 ou menos R$ 29,1%. Um ano antes valiam R$ 69,82. Uma queda de R$ 21,19 ou menos R$ 30,3%. E elas começaram em 2023 valendo R$ 77,90 e fecharam valendo R$ 69,63. Uma queda de R$ 8,27 ou menos R$ 10,6%. Então elas estão perdendo para Ibovespa. Ibovespa aqui, em 2024 perdeu 9,8%. Um ano antes está acumulando 0,4%. De R$ 119,221 para R$ 119,662. E aqui ganhou 26,1% em 2023. Então, a Unipar Carboclora vem perdendo para o índice. Vamos ver aqui o gráfico no comecinho de 2024, dia 2 de janeiro, R$ 68,56. E aí foi só deslizando, não conseguiu renovar máximos. Vamos ver aqui alguns números para finalizar, então. Do T23 para o 2T23, a receita caiu 15,8% de R$ 1,567,000 para R$ 1,319,000. E o lucro reduziu 26% de R$ 251,768 para R$ 185,676. Aqui no 3T23, a receita subiu 13,5% para R$ 1,366,000. E o lucro subiu 2,3% para R$ 189,908. Margem aqui 13,9%. E aqui no 4T23, uma queda bem acentuada de receita. Observando aqui, comparando com os períodos anteriores, a receita aqui caiu 52,9% em relação ao 3T23 para R$ 643,614. E o lucro reduziu 15,7% para R$ 160,152. Margem aqui 24,9%. E aqui houve uma recuperação no T24 da receita. Embora não tão expressiva quanto nos períodos anteriores, porém conseguiu sair aqui do R$ 643 para R$ 1,000,00 novamente, ok? Muito obrigado por sua atenção e até a próxima.